Música 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 Sai daqui Sai daqui Eu não gosto de ninguém Quero ficar sozinho O que aconteceu comigo O louco Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Sai Eu to controlando o elevador aqui Eu tenho que trabalhar rapaz Larga Solta porra Tem que trabalhar Caramba Caramba Pera ai rapaz Deixa eu apertar meu andar aqui Porra Pô cara você é chato Inconveniente Deixa eu ir pro escritório Porra Me larga desgrama Eu não sou sua esposa não rapaz Vai pra lá Me larga rapaz Sou um velho O que aconteceu O louco Tô sendo espancado aqui Socorro Jesus Crime de ódio Crime de ódio aqui Velha fobia Crime de ódio Que socorro Ih morreu Velha fobia Cada uma venceu uma Boa ou é esse do ringue acho que é legal tem jeito de levantar a galera também né tem eu tô segurando na corda aqui porque eu bebi demais ontem tô aguentando nem ficar em pé caraca eu seguro no azul e dou um poado em outro mano cara é maluco eu sou mais velho aqui não gosto de suruba me tira daqui ok vai daí agora vocês quebraram meu braço aqui tá muita confusão aqui na minha área respeita aqui rapa segurando a bunda do lucas olha lá puxando o lucas pela bunda que saco desmaiando devolve meu chapéu porra eu vou dar coixa aqui em cara vou dar coxa pague meu braço tubarão meu braço tubarão socorro eu vou dar coxa não tem mais respeito esses milênios do caramba não tem mais respeito esses milênios do caramba vai vocês dois vai vocês dois vai embora meu deus do céu eu me matei quem é essa pessoa aqui sai daqui rapa toda vez você encrencaro comigo Eu não tenho vida dessa idade não, sai daqui. Já falei que eu não vou te dar Xbox esse ano, me larga. Vem cá. Se você dar um pulo e apertar o botão direito, ele dá uma voadora. Nossa, olha só. Porradão, faz até um TUM. Você vai apertar qual botão, Kazuma? É pular, empate. É o espaço com o botão direito. Ele dá uma voadora. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai, não quero papo com você. É só de social, me larga. Eu não sou da live vocês não, pô. Eu quero saber do papo, me larga. Como disse. Eu fechei o jogo, mano. Nossa senhora, que barradão. Vem cá. Vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Vem cá. Vem cá. V Pokémon. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó a caralha mãe. Sai daqui, seu maluco. Cê abusa do seu sobrinho, tá podendo anunciar você, sou viciado em droga, sai daqui, cê arrancou meu chapéu de novo, tá querendo ser cientista, cê é porra nenhuma, rapaz, só o filho, lazarento. Ai, cagou. Não, não, milagre, não quero papo com ninguém não, despais, que isso ó, despais, toma louca, toma louca, tô louco, tô meto, tô meto, tô meto, tô meto, tô meto, tô meto na cabeça aqui, pô, a briga não era comigo, sai daqui. Tubarão imundo, você nunca vai ser tubarão, nasceu pra ser lambari. Quem tem vacação pra ser lambari, nunca vai ser tubarão. Meu Deus do céu. Eita. Eita. Nossa, dá pra tirar isso aí? Oi. Como é que segura? Como é que levanta? Cara, eu tentei... Eu levantei os braços uma hora com o shift. É? Mas na hora que a gente tá brigando com alguém, parece que ele não levanta. Peraí, peraí, peraí. Vamos olhar os controles. Tá, tô tentando. Só que tem um tubarão, o filho da mãe, tá vindo atrás de mim. Quem tá jogando linguiça aqui? Ô, louco. Socorro, linguiça. Saiu. Saiu. Esses bonecos. Eu não tô gostando desse jogo, não. Eles dão estrela pro pededote. Tipo é essa. Pro ganhador. É porque que eu tô em último com duas estrelas. Porra, arrancaram meu boné de novo. Deixa o meu boné parar, rapaz. Nossa, eu desmaiei. Conei segurando ainda. Vem cá, que eu vou te ensinar. Tomara vagabunda. Tomara vagabunda. Solta. Papai, me tira, me põe no chão, que é da mãe. Me larga. Eu não sei nadar. Eu vou morrer afogado aqui. Como que ele faz isso? Como que ele faz isso, louco? Solta. Solta. É, eu tô segurando... Eu tô segurando shift. É, esquerda e direita ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Como é que faz pra segurar aqui e se agarrar? Ih, já fui. Tá, o Lucas descobriu como é que levanta aí, ó. Ai, vai. Ai, vai. Segurando pelo pescoço. Esse daí. Esse aí não quer morrer, não. Toma! Toma, seu velho doido. Eu joguei! Tô segurando. Pela vida. Lá lá lá. Nossa senhora. Tô morrendo aqui. Por que que quem tá ganhando fica por último? Não, não é que tá por último. Nossa. Vem cá. Tô louco. Não, me larga. Vai me jogar no fogueiro. De novo me levantaram, pô. Me larga, lagareto. Velho do inferno. Sai daqui, velho do inferno. Sai daqui, velho imundo. Eita, o que que foi isso? A barba veio voando na cara dele? Vai, para lá. Vai, para lá. Oh, que beco. Larga a minha orelha. Não vai me levantar, não, filha da mãe. Larga meus cabelos que eu não tenho. Sapá, é infeliz. Vai me ferro, velho. Ai, meu Deus. Eu já tô na esteira, só pô. Eu não sei. Sai daqui, velho. Sai daqui. Não, velho. Sai daqui. Não, me larga. Boa. Olha o Jorio. Eu desespero. É o poder de uma boa... É o poder de uma boa argumentação. Vai cair também, olha lá. Eita. Ih, esse daqui é difícil. Em cima do Zeperimio. Sai daqui. Sai do varão. Sai do varão. Meu Deus do céu. Fica aí agora. Opa, sai de novo. Você agarra aí. Ai. Ai, meu Deus. Vai lá, Roger. Lucas tá quase morrendo. Vamos lá. Vamos jogar aqui com três. Aí, ó. Olha aí. É Trove Express aí, hein. Caramba. Meu Deus do céu. Que isso, rapaz. Me larga. Oh, pela gravidade. Porra, loco. Eu tô desmaiado? Será? Eu não consigo me mexer? Ai. Não. Eu tô agarrado aqui. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei. Eu não consigo ver cair. Eu não consigo ver cair. Caralho. Eu não consigo ver cair na madeira. Vixe. Coloca. Como assim? É o melhor dos piores? Eu já começo sendo... Ah, é ganhado, é. Eu morri sozinho. Eu e o Lucas morrendo sozinho. Que isso? Que violência, cuidoso. Ela vai morrer de hipotermia. Não. Olha, só. No controle eu não sei o que botão que bate. Oh, pedi só um segundo pra eu ver qual é o botão que bate aqui. Tá, peraí. Não, peraí. Não se bata aí. Calma aí. Não é o X. Não é o Cicimos Gatilho? B da cabeçada. A pula. Ah, é o... É, tem razão. É isso mesmo. É o RB ou coisa. Pronto. Passagem fora. Ah tá, me deixou em paz. Toma a cabeçada. Toma a cabeçada, Negue. Oi, tá aqui. Larga. Toma isso aqui. Toma isso aqui, Johnny. Mante o confusão, Negue. Sata aí, ó, teu louco. Sata aí, Negue. Toma a cabeçada. Toma a cabeçada. Vem cá, tubarão, mal caralho. Toma a cabeçada. Toma a cabeçada, tubarão. Como que tá a cabeçada? Toma a cabeçada. Toma a cabeçada, Negue. Não tem nada pra perder, não. Meu Deus. Socorro. Nossa. De novo, meu jogo saiu, cara. Meu mouse tá saindo toda a tela. Ih, tá igual aconteceu com o Necofasm. Veja se não tá no modo já Nossa, cara Olha esse Roger Cara viciado, meu É? Cara, eu não tô aí Tô Ai, jogou como lixo Eu sei que eu agarrei em dois Quando vocês tentaram me jogar negócio Toma a cabeçada Já desmaiei Toma a cabeçada Toma outra Larga Toma a cabeçada Toma a cabeçada por trás Toma a cabeçada por trás Tô agarrando o Roger aqui Agarre ele pela cintura E tome a cabeçada Toma a cabeçada Olha isso Você tá pornográfico Seguir esse velho tarado aqui Vem cá Toma soco Eu sou velho Eu sou velho Ainda tenho muito pra dar Eu sou velho Ainda tenho muito pra dar O que que é isso? Toma a cabeçada Caraca Essa briga aqui tá violenta Me larga tubarão 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 Nossa que pancada Tem que ver que é daqui do meu lado Toma a cabeçada Toma a cabeçada tubarão E a gente se matou Nossa Que pancada Chaga pode jogar fria Essa foi massa Ixi Roger Vingança Não 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 Solta o Roger Solta o Roger Solta o Roger Vocês caírem enquanto eu saí da tela Nossa Nossa Acorda Acorda Pudinho de diretor O Roger tá passando a orelha ali Tira no bom onda Pois é Do lado Peraí que eu não tô conseguindo Tá travado agora Mano ele vai ganhar com o jogo zoado É o primeiro Eu não lembro que a minha primeira vitória O moleque não mexeu Caminhões Ai fechou meu jogo Iiiiiiii Eu não Quase Eu quero Para de brigar vocês dois Para de brigar vocês dois Já falei pra eu parar de brigar Para de brigar Eita Vamos chamar o Roger aí Sim